E aí galera, tudo bom? Vamos aqui continuar nossa zoologia, bora lá? Falar agora de nemateomintos, os vermes cilíndricos, verme que sua gota já foi para lá até o mitos, vou falar agora de nemateomintos, lembrando a você que o foco do Enem não é bem na parte anatômica do verme, mas entender as doenças causadas por esse verme, no caso específico dos platelmintos e dos nemateomintos. Nemateomintos, olha para o nosso quadro aqui para a gente possa continuar a trabalhar aqui, vê só. Nemateomintos são animais triblásticos, protostômios e pseudocelomados, tá certo? Se é triblástico tem mesoderma, se tem mesoderma são animais pseudocelomados, né? Beleza? Então tem assim, esse pseudoceloma, que é essa cavidade aqui no corpo do animal, tá certo? Parte dele é revestida pelo endoderma e parte dele é revestido pelo mesoderma, tranquilo? Com isso é um pseudoceloma e não um celoma verdadeiro. São vermes de corpo cilíndrico, são bilatérios, apresentam simetria, apresentam sistema digestório completo agora, tá certo? O primeiro grupo de animais a apresentar um sistema digestório completo. Apresentam sistemas respiratórios e circulatórios ausentes, tá certo? Respiratório e circulatório ausente. Apresentam sistema inscretor composto por renetes ou tubos em forma de H, beleza? É o caso dos metanefrídeos já, já é o início de formação do metanefrídeo, tá certo, galera? Galera, vê só, eu só queria falar rapidinho do sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? É aquele onde no animal eu tenho boca e ânus, ou seja, são dois orifícios, um que funciona de boca e outro funciona de ânus, tá certo? O sistema inscretor, ele é composto pelos renetes ou tubos em forma de H, que já é o início de formação dos metanefrídeos, tá? Já é um grau a mais, um tipo diferente já de sistema inscretor, tá? O sistema nervoso dele também continua sendo ganglionar, que é aquele centralizado com um anel nervoso ao redor da faringe. Então, tu vai ver aqui o corpo do animal, tu vai ver aqui um sistema nervoso ganglionar, tá vendo a imagem aí, e esse cordão nervoso que vem ventral, tá? Lembre, sistema nervoso e invertebrados sempre vai ser ventral, tranquilo? Doenças aí, aqui sim, anatomia é aquilo, vamos falar de doença agora, que aí é a parte importante, tá certo? Doenças, ascaridíase, né? Ascaridíase, ela é causada pelo ascaris lombricoides, a famosa lombriga, tá certo? A lombriga é o verbo mais comum, mais comum dos hematomídeos, tá certo? Como é que a pessoa pega a lombriga? Eu quero que você olhe pra mim pra que a gente possa entender isso aí. Bem, como é que a pessoa desenvolve ascaridíase? Não desenvolve, como é que pega ascaridíase? Funciona da seguinte forma, o indivíduo vai ingerir os ovos desse verme, mas como é que ele vai ingerir os ovos desse verme, Tiago? Ingerindo alimentos contaminados ou água contaminada com os ovos desse verme. E geralmente em locais que não tem saneamento básico, ou seja, o povo, por exemplo, que tem a doença, defeca perto de rios, e o indivíduo utiliza essa mesma água de rio pra lavar, pra aguar, né? Pra hidratar seus vegetais, ali está o ovo do verme. Quando o indivíduo come o ovo desse verme, tá certo? Através de vegetais contaminados com o ovo dele, né? Esse ovo, ele vai cair no sistema digestório da pessoa, tá certo? De modo que tem um ciclo de vida e um ciclo de volta. E eu queria que você entendesse isso, porque por mais que a gente ache que lombriga é apenas uma ideia intestinal, não é. Olha aqui pro ciclo de vida dele, vê só, olha pra cá. Vê só, o indivíduo ingeriu o ovo, dentro desse ovo começa a desenvolver uma pequena larva. Desce pelo sistema digestório todinho, vai até o intestino delgado. No intestino delgado, ele vai para os pulmões, é, pelos pulmões, cai no sistema circulatório e entra nos pulmões. Do pulmão, ele sobe pela traqueia, vai até a faringe, até a laringe e faringe. Faringe, dá aquela coceirinha na garganta, aquela tosse seca e o indivíduo ingere novamente, vai deglutir novamente isso. Quando ele engole isso, ele vai agora pela última vez pro sistema digestório, passa pelo esôfago, passa pelo estômago e se instala lá no intestino grosso. Lá no intestino grosso, eu já tenho agora os vermes adultos, não mais na sua forma laval. O verme adulto, lá no intestino grosso agora, vai fazer a reprodução sexuada dele e vai liberar os ovos nas fezes, reinfeccionando o ciclo. Bem, quais são os sintomas da pessoa que tem ascaridíase? Geralmente, dores abdominais, febre e uma diarreia intensa, tá certo? Até eu chegar ao ponto de diarreia e ter sangue nas fezes. Aqui um bebezinho que você está vendo com sintomas de ascaridíase, provavelmente dores abdominais muito fortes, tá certo? E o tubo digestório dele repleto desse verme aí, tá bom? Beleza? É uma doença bem comum de crianças e até adultos, tá certo? Amarelão, a ansilostomose ou a necatoríase. Essa doença aqui é causada por dois vermes diferentes, mas que causa a mesma doença. Ela pode ser causada pelo ansilóstoma do aldenale ou pelo necator americanos, tá certo? Essa doença pode ser chamada de ansilostomose, pode ser chamada de necatoríase ou simplesmente de amarelão. Como é que funciona isso? As pessoas que têm costume de andar descalços no meio de rua... Como é que você olha pra mim? Olha pra mim. Pessoas que têm costume de andar descalços, não por asfalto, mas em areia molhada, os ovos desse verme ficam na areia e desse ovo vai sair uma larva. Quando a pessoa pisa nessa larva, ela penetra ativamente pela pele da pessoa, cai na circulação sistêmica, tá certo? Da circulação sistêmica, ela vai pro tubo digestório, tem o mesmo processo reinfeccioso do áscariz. Então vai passar pelos pulmões, vai passar pela traqueia, chega lá na farinja, a pessoa engola, vai lá pro sistema digestório, lá pro intestino grosso. Lá no intestino grosso, esse verme vai começar a gerar alguns tipos de hemorragias, tá certo? Vai liberar algum sangue. E a liberação desse sangue é que vai deixar a pessoa anêmica. Daí o nome amarelão, essa hemorragia intensa lá no tubo digestório deixa o cabo anêmico, deixando anêmico, a pessoa fica amarelada. Monteiro Lobato, ele escreveu um personagem chamado Jecatatou. Lembre disso, porque o Enem adora isso. Jecatatou. O Jecatatou, ele era um matuto que costumava andar descalço, tá certo? Pobre. E Monteiro Lobato escreve a seguinte frase sobre ele. Ele não era assim, ele estava assim, tá certo? Quais eram os sintomas de Jecatatou? Ele estava prostrado. O que é prostrado, Tiago? É cansado, não consegue se locomover, com problemas de locomoção, tá certo? Ele estava prostrado. E anêmico, amarelado, tá certo? Pálido. Essa palidez se deve à grande anemia causada pela hemorragia que o verme causa no indivíduo, tá certo? O verme adulto se instala no tubo digestório, ocorre reprodução sexuada, liberação dos ovos, nas fezes dessa pessoa. Tá bom? Beleza? Esse é o amarelão, ancilostomose e necatoríase, tá bom? Olha para o quadro novamente só para ver as imagens. Olha para cá. Então está vendo aí o processo reinfeccioso, tá bom? Beleza? Está vendo aí o macho e a fêmea. E só para que você entenda novamente que ocorre penetração na pele, ativa pelas lavas, e faz todo esse esquema que a gente falou até agora. Oxiurose ou enterobiose, né? Que é os enteróbios vermiculares. Essa doença aqui é uma doença um pouco inusitada. Como é que funciona essa doença? O indivíduo vai ingerir os ovos do verme. Como é que a pessoa pega isso, Tiago? Novamente com alimentos contaminados com os ovos desse verme. O indivíduo come, tá certo? Vai lá para o tubo digestório, chega no intestino delgado, desse ovo vai eclodir uma larva. Da larva vai gerar o verme adulto. O verme adulto, ele se instala no intestino grosso. Lá no intestino grosso ocorre a cópula do macho com a fêmea e os ovos desse verme são colocados, são depositados na mucosa anal. Na mucosa anal. Os ovos desse verme são depositados na mucosa anal. Esse ninho de ovo na mucosa anal vai gerar como sintoma um prurido anal, ou seja, uma coceira na região da mucosa anal. Tá aí a imagenzinha só para que você, para descontrair, para que você entenda. Essa coceira, esse prurido na mucosa anal é exatamente um sintoma de enterobiose ou oxirose, que é causada pelos enterobes vermiculares. Tomou remédio de verme e ficou bom, tá certo? Beleza? Mas tem um incômodo, um incômodo, perdão, desse sintoma característico da doença da oxirose ou enterobiose. Tá bom? Próxima doença é a filariose ou elefantíase, campeã de prova de vestibular. A filariose, ela é causada pelo verme chamado Vuccarella-Bancroft. Tá certo? Essa doença, ela é interessante porque ela não é como as outras, onde você ingeria os ovos do verme ou pegava de uma forma direta o verme. Muito pelo contrário, aqui você vai pegar essa doença através de um mosquito, o Culex, tá certo? Bem, o que é o Culex? Olha para mim, olha para mim aqui. Vê só. Nessa doença é importante distinguir duas estruturas importantes, o agente etiológico e o vetor. O agente etiológico é aquele, o agente causador da doença. O vetor é aquele que transmite a doença. O agente causador da doença, que é o agente etiológico, é o Vuccarella-Bancroft, que é esse verme, tá certo? Já o vetor, o agente transmissor é o Culex, a famosa muriçoca, tá bom? Então, quando esse muriçoca, quando o Culex pica o indivíduo, tá certo? Vai liberar as microfilárias, que é exatamente a larva do verme, no sangue do indivíduo, e essas microfilárias, as filárias em si, elas vão entupir os vasos linfáticos, obliterar esses vasos linfáticos. Obliterando o vaso linfático, a linfa que passar por esse vaso não passa mais. Ela vai começar a extravasar, ela vai sair do vaso linfático e vai começar a extravasar para os tecidos adjacentes. Bem, geralmente, aonde é que ocorre esse acúmulo de líquido, né? Do líquido linfático. Membros superiores, membros inferiores, mamas e testículos. Que é exatamente o local onde o mosquito picou, tá certo? O sintoma dessa doença, que é o sintoma da hipertrofia do membro devido ao grande acúmulo de líquido, é chamado de elefantíase, tá? Elefantíase não é bem a filariose. Elefantíase é bem um sintoma da filariose devido à obliteração dos vasos linfáticos e devido àquele acúmulo de linfa naquele local. Isso é perigoso. É perigoso, é, Tiago. Por quê? Porque a linfa, se você sabe, mas é lixo celular. As excretas celulares são capturadas pela linfa. Então o que acontece? Depois de um certo tempo, aquela linfa parada ali vai começar a acumular bactérias. E essas bactérias se proliferando vão começar a gerar um processo infeccioso. E esse processo infeccioso pode gerar um processo necrótico. Necrosar aquele membro, aquele local. E isso é problemático, tá certo? Beleza? Tranquilo? Olha para as imagens para entender, para visualizar isso melhor. Olha para cá. Tá aí, tá certo? Ele mostrou para você aí, ó, a larva, tá certo? Que foi colocado no indivíduo através da picada do mosquito. Ele vai obliterar os vasos linfáticos e vai gerar esses sintomas aqui. Então tá vendo aí a microfilária, tá vendo o culex, a famosa muriçoca. Isso aí, por exemplo, é um membro inferior, tá certo? Direito, cheio de acúmulo de líquido linfático, tá certo? Se você observar, lá no finalzinho já está meio escurecido, né? Já entrou um processo infeccioso, já tem bactérias instaladas aí, né? Nos testículos, nos membros inferiores também, nas pernas, é muito comum isso acontecer. Tá certo? Beleza? Então filariose é dessa forma que a pessoa desenvolve. Por último, temos aqui agora a dermatite do bicho de pé, né? O famoso bicho geográfico. Não é bem o bicho de pé não, na verdade. É bicho geográfico larva migrans. É o ancilóstoma brasiliense. Não confundir com o ancilóstoma duodenale, né? O ancilóstoma duodenale, ele causa a amarelão. O amarelão. E o ancilóstoma brasiliense é o bicho geográfico. Esse bicho, você andando descalço, tá certo? Ele penetra, o verme penetra ativamente pela pele, pela mucosa do pé, tá certo? Pela mucosa não, perdão, pela pele. E ele não consegue atingir a circulação sistêmica. Ele consegue atingir a circulação sistêmica, geralmente em outros animais vertebrados, como o cachorro, como o gato, tá certo? Mas ele não consegue atingir a circulação sistêmica no ser humano. O que acontece então, Tiago? Então, ele começa a infectar localmente e ele passa a andar na região onde ele entrou. Se você observar a imagem aqui no pé do indivíduo, por onde ele passar, ele vai deixar esse rastro, esse caminho. Isso aí é um processo que irrita, porque o próprio verme vai gerar uma irritação nessa pele, tá certo? Vai infeccionar, vai encher de pus, tá certo? Existe casos até de tipo de... Essa larvazinha aí na região ocular, tá certo? É mais difícil de ter, mas pode ter. E é chamado de larva migrans, porque por onde ele passa, ele deixa o caminho por onde ele passou. É o processo alérgico do pé por onde ele passou. Esse processo alérgico, essa reação que ocorre no pé, lembra um mapa. Ele chama de larva migrans, devido a ele passar o bicho geográfico, exatamente para ele mostrar isso aí. Tá bom? Beleza? A pessoa pega devido a andar descalço nesses locais. Tá certo? Beleza? No ciclo do animal, no ciclo do animal, no caso do cachorro, do gato, tá certo? A pessoa, ele cai na circulação sistêmica, tá certo? Pelas fezes, ele é colocado lá e quando nós pisamos nessas fezes, geralmente a pessoa pega esse bicho aí e causa esse transtorno. Uma coceira intensa no pé devido à irritação pela presença do verme na pele, do pé, ou da mão, ou da onde for que você tocou no verme, por onde ele penetrou, tá certo? E o processo infeccioso com a instalação de bactérias, né, formando pus ali, tá bom? Bem, galera, tá aí o verme, tá aí, né, novamente mostrando o verme aí, né, essa coceira intensa. Geralmente a galera toma, tinha uma ideia antiga que você matava o verme com uma agulha. Isso não é bom, isso só faz aumentar o processo de infecção, né, o que é que você faz? Bota gelo, o gelo diminui o prurido, diminui a coceira, tá certo? Toma, passa uma pomadazinha vermicida que o médico vai passar pra você, tá certo? E fica bom desse incômodo, dessa doença aí. Beleza? Bem, no mais é isso, a gente se vê na próxima, tá bom, galerinha? Fique ligado, os nematelmentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.